Olá, saborosos, saborosos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou decorar um bolo que é do fundo do mar, né? Cintia? Com o tema Baby Shark Então, gente, aqui eu já tô hidratando aqui, ó, o meu chantilly eu hidrato com leite, ó Agora, pessoal, eu tô colocando aqui em cima do meu bolo com a espátula mesmo Quem quiser, tá usando aí o saco, pode usar, tá? Mas eu tô colocando aqui com uma espátula É só alisar Lembrando, pessoal, que neste bolo aqui eu vou fazer com papel de arroz, tá? O cliente pediu e a gente faz E aí, gente, aqui em cima sempre é bom ser branco, né? O nosso chantilly tá sempre branco, pra quê? Pra não passar pro nosso papel de arroz, né? A cor Senão, se a gente fazer um colorido aqui, tipo azul, amarelo Vai passar pro nosso papel de arroz Vai se misturar com o desenho e não vai parecer muito desenho, tá bom? O desenho do papel de arroz, tá? Então, aqui, gente, eu sempre passo branco Sempre eu gosto de deixar branquinho mesmo Essa parte aqui de cima Aí, nas laterais, a gente pode usar cor, né? A cor que a gente quer Aqui, pessoal, eu tô passando azul royal com azul marinho, tá? Gente, eu vou passar aqui a espátula de textura, ó Vou fazer uma textura aqui na lateral A gente vai passando e vai olhando Se tiver algum lugar faltando, a gente vai colocando Desse jeitinho A gente vai fazer assim toda a lateral do bolo Então, pessoal, eu vou colocar o papel de arroz agora Vou medir mais ou menos aqui, ó No meio E aí, gente, eu vou alisando Ignore a minha mão que tá azul Aí, gente, a gente vai deixar aqui Ele mesmo vai esticar sozinho, tá? Tem que botar em todo em contato com o bolo, né? Que aí ele vai alisar sozinho Ele vai dar uma enrugada Aí depois ele mesmo alisa sozinho, tá bom? Aqui, pessoal, eu tô com o bico 22 da Celebrate, ó Vou fazer Assim Tipo um S aqui, ó Na lateral do meu bolo E venho aqui E vou Sempre afastando Se eu comecei aqui, eu vou começar aqui agora Pra não ficar muito chapado Tchau Tchau, tchau. E aí, vou repetindo, gente. E aqui, ó, eu vou finalizar. Agora, eu vou começar aqui novamente. Fazer do mesmo jeitinho. Sempre começando do meio pro final. E a gente vai desenhando o nosso bolo. E aí, ó, eu vou finalizar. E aí, ó, eu vou fazer. Agora, pessoal, eu vou fazer também aqui, ó, contornando aqui o papel de arroz, tá? Sempre é bom fazer esse trabalho aqui, pessoal, pra o papel de arroz não rebitar, não subir, tá bom? Tô com um bico 402 da Wilton. Eu vou fazendo aqui como se fosse assim, gente, um zigue-zague, um vai e vem, olha, pra frente e pra trás. E aí, ó, eu vou fazer. E aí, ó, eu vou fazer. E aí, ó, eu vou fazer. E aí, pessoal, eu vou fazer um babadinho. E aí, ó, eu vou fazer. Música Gente, pra colar bem aqui o glitter, né Cíntia? É, o pó com a decoração perolado, eu coloquei aqui, ó, desmoldante nas bolinhas, tá? E passei no pó, aí ficou bem colorido assim, ó, pegou bem, porque se a gente passar sem tá molhadinho com alguma coisa, o pó não cola, tá? Então essa dica aí é pra vocês. Aqui, pessoal, na lateral eu vou colocar, ó. Música E assim finalizamos nosso bolo hoje, quadrado, do Baby Shark. Ficou lindo, né, gente? Olha, eu coloquei pó pra decoração perolado, do lado também tem um brilho especial. Nós amamos brilho aqui. Música Espero que tenham gostado dessa decoração de hoje. Se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações para estarem por dentro de todos os nossos vídeos. E até o próximo vídeo, gente! Tchau! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri